Gente, acabamos de chegar aqui no Vaticano, não tem como vir a Roma e não vir a Vaticano. Ô Bia, me conta algo especial aqui sobre o Vaticano, é um dos principais ponturísticos aqui de Roma, né? É, é super bem visitado, assim, não bem visitado, é uma etapa que todo mundo vem, principalmente na primeira vez, pra visitar a igreja, e não só a igreja, e o museu também. Por exemplo, a gente tem uma pietade de Michelangelo aqui dentro, a primeira que ele faz, é divina, a igreja é muito bonita. Eu lembro muito da minha avózinha, porque a minha avózinha é católica, e é onde acontece as celebrações com os papas, a escolha também, tudo é feito aqui. Sim, é aqui, pra quem é devoto, cristão, adora, é um lugar que tem que vir. É um lugar único, a igreja é única, e daí recebe milhares de pessoas todos os dias. Olha a fila, olha a fila de óbito. Caraca, aquilo ali, tudo pra entrar no Vaticano. Então, o Vaticano, de todos os ponturísticos, é o mais visitado de todos. Esse e o Coliseu, né? Esse e o Coliseu. São dois marcos mais, não importantes, mas os mais visitados. Então, um dia é muito pouco, pra ir pra o Coliseu, pra ir pra Vaticano. Então, vocês vão voltar, porque essa degustação de Itália foi muito rápida. Muito rápida, mas o bom é que a gente sabe que a gente vai voltar. Ficou o gostinho do Quero Mais, não é não? Não é não, Aninha? Exatamente. Gente, meu Pai do Céu, que delícia. Ai, eu quero entrar, quero sentir essa energia. Ai, lembrei, tô lembrando muito da minha avózinha. Ela parava pra assistir na Canção Nova, nos programas. As celebrações aqui dos papas e tudo. Nossa, ela passava o dia inteiro assistindo minha avó. Onde o seu neto chegou? Minha avó! Quem tem boca vai a Roma. E não é que a minha me trouxe até a Roma. Ô, glória, meu Pai. Glória, glória. Água abençoada do Vaticano. Querida a Deus, muita saúde, proteção, paz. Felicidade, bênçãos. O que me dá? O que eu tô fazendo o culto? O que eu tô fazendo o que me dá? Tô fazendo o culto, meu irmão. Só um beijinho. Dá pra lá bater minha foto? A Univer tá tão folgado, minha gente. Isso é que dá. Misturar trabalho com amizade. Ele tá turistando também. Mas merece, né, minha gente? Pinho, quem tem boca vai a Roma. E aí, Luca? Me perdi deles. No Vaticano. É toda a gente que eu tava fazendo foto. Me perdi. Oh, meu Deus. Por favor. Help, help. Min marido e meus amigos. Alguém viram? Alguém viram? Não? Meu Deus, eu tô no Vaticano, meu Pai do Céu. Tô lembrando muito da minha vózinha. Meu Deus do céu. Não tem como não lembrar dela. Ela se cheia muito. Acabei de me banhar aqui, ó. Tem uma fonte aqui. No Vaticano. Pessoal, vem. Eu já bebi dessa água. Que é bênção. Tomei esse banho maravilhoso. A gente só não vai entrar porque tem muita gente. É muita fila. E a gente só tem esse dia pra estar em Roma. Pelo menos dessa vez, né? A viagem. Mas a energia desse lugar aqui, gente, é indescritível. Eu, Preto, tava orando, agradecendo. E lembrando, literalmente, que quem tem boca vai a Roma. Eu sempre falava isso. Eu sempre ouvia isso. Que a sua boca possa tritazer a Roma e a tantos lugares do mundo. Que você sonha e conhece. Que Deus lhe traga. Lhe traga em paz e volte você em paz pra sua casa. Ai, tô quase um pastor. Tô quase um padre, um pastor. Ô, Glória. Obrigado, Pai. Só gratidão. Vamos partilhar com a gente, Bia, um pouco. Essa é a ideia do Vaticano. Não, eu acho que é um local que passa milhares e milhares de pessoas. E deixam a sua energia, a sua fé, a sua esperança de algo melhor. Não, então é isso que você sente. É essa vontade de que tudo melhore. Essa fé que um dia a gente alcança. Então é essa... Eu acho que é isso que torna tão especial esse lugar. Essa energia que tem aqui. Nossa, é assim, surreal. Hoje que eu me arrepio, eu sinto... Ai, me deu um beijo bem gostoso pra minha avózinha no céu. Ai, meu Deus. É um lugar muito único, sabe? Fé é algo que a gente não se discuta e cada um tem a sua. Mas é um lugar que a gente consegue colocar energia em coisas boas, sabe? Você mentaliza, você agradece. Você pensa nos dias melhores a cada dia. É grata, é sentimento de gratidão. Sim, é surreal o Vaticano, viu? Até agora, sem dúvida, é o lugar mais especial e forte assim que eu passei. Vocês sabem da minha fé, né? Então, pra mim, o lugar mais forte, mais fervoroso assim, mais incrível que eu passei até agora. Nossa, muito especial, muito... Assistia muito isso aqui na TV com a minha avózinha, que eu botava pra mim assistir. E eu via a multa, com a minha terça, tô muito feliz. Em paz. Ó, tô leve. Pedi a Bia pra mim trazer alguma loja aqui do Vaticano, que eu vou querer comprar alguma coisa pra minha família. Ó, vou levar pra alguns amigos, família. Tem que ter isso aqui, abençoado. Diretamente do Vaticano. Ó, que lindos. Levar alguma coisa pra deixar lá em casa também. Tem bonito aqui a loja. Tem muita coisa. Peguei aqui esses, gente, pra minha família, amigos. Comprei pra deixar no meu carro, no carro do Pretinho. Ela falou que já tava benzido, mas vou levar na paróquia lá quando chegar e vou benzir. Pra minha tia Tânia, minha tia Fatinha. Peguei uns bem lindos também, diferente. Amei. Eu tava falando pra Bia aqui, que eu tô extremamente emocionado nesse lugar, porque... O mérito de eu ter fé, eu dou literalmente a minha avó, que foi quem sempre me ensinou a ter fé sobre todas as coisas, sabe? E eu sinto muito a presença, tanto da minha avó, da minha mãezinha, do meu pai. Eu sinto muito. Especialmente nesse lugar aqui da minha avó, que a gente assistia, eu assistia com ela muito, na Crição Nova, no Vaticano. E hoje eu tô aqui presente. O netinho dela tava assistindo com ela na televisão, que nunca imaginava nem sonhava estar aqui. E eu nunca vou ser a pessoa, gente, porque eu vou naturalizar as coisas como se fossem normais. Pra gente, isso aqui era muito distante. E hoje poder estar aqui é toda honra e toda glória ao Senhor. E vocês me perguntam, da onde vem a minha fé? Ela veio da minha avó. E ainda mais seguidores aqui, de qualquer lugar do Brasil. Olá, minha filha! Meu Deus! Meu nome é Simone. Simone. Ah, e agora como eu fico nessa? Que é a Simone de Simone. Faltou só a Simária, não foi? E como é seu nome? Márcia. Márcia. Que linda, Deus abençoe vocês. Eu sou lindinho. Você é igualzinho, melhor ainda. Ó, gostosinho. Lindo, maravilhoso. Não bota pra cá, não, moleque. A gente tá no Vaticano, minha filha. Pegando na minha bonda, não. Eu só vim aqui pra te ver. Eu moro aqui do lado. Eu vi o story. Aqui pra te ver. Pra te conhecer. Gente, sonho realizado. Peraí, o que eu vou fazer? Tô passando mal. Vamos dançar. Vamos tirar foto. Como é seu nome? Gente, Cristiane. Bora ficar dançando, respondendo. Eu vou fazer um quadro meu. Gente, olha com quem eu tô dançando. Vocês não acreditam. Como é seu nome? Cristiane. Cristiane. Olha que maravilha. A gente chegou no Vaticano, Cris. Somos milionários. Viva o universo. Gratidão, Deus. Jesus Cristo. Por esse momento. Amém. A eles sempre, toda a honra e toda a glória, somos merecedores. Toda a honra e toda a glória, sempre. O Vaticano, Itália. Amém. Que linda. Que fé. Eu sou grata a esse país. Abençoada. Eu sou grata a Deus e grato por ter vocês em nossas vidas. Eu sou mais uma. 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 lugar do mundo quando eu vejo para que eu sou mesmo jeitinho você achava que você achava que eu não tava acreditando que eles eram assim você achava que era um personagem era moleque mas agora é ela que me convenceu eu vim correndo eu peguei o táxi eu falei não vou até não que eu vim para mim olha mulher você tá no vácuo para mim é uma coisa é uma coisa é uma coisa que eu me pegaram eu peguei ali com as brasileiras brasileiras eu aqui conheço as brasileiras paraíba 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 masculina mulher machucista eu encontrei com um monte de gente da paraíba aqui meu não é muita paraíba aqui não é são luís fortaleza fortaleza encontro muito baía baía de todos os santos né e eu quero ver essa lindeza aqui meu Deus eu vou me encontrar com o brasileiro em qualquer lugar do mundo e o povo e o povo tudo olhando para nós aí eu falei aí eu falei aí eu falei que era agora eles é porque o brasileiro tem que a gente chegar e não ser notado aí de volta para ser notado nossa nossa alegria nossa energia nossa força nossa garra aqui o amor é eu vou sair da para casa não pode não pode não pode não pode pegar na minha bunda pega na minha Você pode botar a história dançando? Você pode botar a história dançando, gente? Botei tudo. Botei tudo. Se amo, se amo, se amo, se amo. Se amo, se amo, se amo. Se amo, se amo, se amo, se amo. Se amo, se amo, se amo, se amo. Atencione, atencione. Cara, o máximo da Itália, gente, é que vocês se sentem em um filme. Literalmente Olha que rua mais linda Oh my god O Roma é exatamente tudo que as pessoas falavam Não vou embora antes de conhecer Roma Não vou embora Fiz uma serpa com pretinho aqui, muito linda Com mimarito Vou postar pra vocês verem Oh, tô me sentindo daqueles filmes de sessão da tarde